belezinha pessoal sossegado pessoal tô vendendo essa rebobinadeira aqui é não vou mais usar ela usei ela quatro vezes desde quando eu comprei ela pessoal e como ela tá parada aqui eu tô querendo vender ela e esse motorzinho aqui ó eu vou tá mandando junto de brinde né pessoal eu como não vou mais usar esse jogo aqui né você quer montar uma roda fazer linha motor um quarto muito bom o motor eu mandei fazer tudo ele é bem robusto bem é um motor forte né esse aqui é um motor veg que já é por natureza motor forte né para rebobinadeira vai com suporte de paira e um suportinho para rebobinar carretel lembrando que isso aqui não é bobinadeira para carretel tá pessoal eu mandei fazer esse suporte vou mandar junto mas tem que ter uma certa habilidade com essa rebobinadeira para conseguir rebobinar carretel é o daima para controlar a velocidade aqui ó e é isso aí galerinha tô vendendo ela o link vai estar na descrição aí do vídeo quem tiver interessado aí é a compra pelo mercado livre né deixei lá pelo mercado envio também que é sai mais em conta para quem tiver adquirindo a repubinadeira e quem tiver interessado só entrar no link efetuar a compra lá parcelar do jeito que quiser e eu vou tá enviando para vocês aí é no dia seguinte a compra né vai dar tempo de eu embalar ela e mandar para vocês beleza galera quem tiver interessado aí é só entrar em contato e também vou deixar o at na descrição quem quiser tá conversando aí comigo beleza galera valeu fiquem na paz é mais pessoal e aí você